Fala galera, beleza? Seguinte, antes do vídeo queria dar dois avisinhos rápidos pra vocês É o seguinte, o primeiro é sobre os vídeos aqui no canal Vamos ser vídeos meio dia e às 18 horas Meio dia vai ser algum vlog, alguma coisa aleatória, comentando sobre algum filme e tal E às 18 horas vão ser vídeos de gameplays Então se vocês gostam de gameplay, já sabem, voltaremos aí com as gameplays Por enquanto vão ser esporádicas até eu conseguir me firmar com o editor E aí depois que eu me firmar com o editor vai ser todo dia dois vídeos por dia Demorou? Então eu conto com o apoio de vocês, o like, a força e tal Então já deixa o like nesse vídeo E é o seguinte, né? Vocês sabem que eu faço live todos os dias no Facebook Então esse vídeo foi tirado lá do Facebook Se você quiser colar lá, seguir a gente Fazendo live de FIFA, Rainbow, Clash Royale, Clash of Clans Vários outros jogos, então é isso Cola aí o link na descrição, é nóis Só mais três vitórias, hein rapaziada 3-0, ah mano, esse desafio aqui, né? Né mano, né, 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 né Desafio aqui, até o Gelli ganhava, mano É, não sei se o deck ficou... é, o deck defende aéreo pra caramba Pensei que o deck não ia defender aéreo Mas até que o deck vai defender pra caramba Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mano, eu acho que o nosso deck tá bem counter do dele, velho Pra falar a real Vamos ver o que ele tem pra segurar a horda aqui, mano Mano, ele não tem nada pra segurar a horda, velho Ah, tem flecha Acho que ele demorou um pouco pra usar essa flecha, né Desconfio eu que ele demorou um pouquinho pra usar essa flecha, né, mano Nossa, ele poderia ter usado muito antes, velho Deu molinho, molinho Molinho, molinho, nega Vou fazer isso aqui, ó Ih, eu acho que o cavaleiro não chega na torre, mano Deixa eu ver Vamos averiguar É, realmente ele não chegou Boa Pensei que ele ia botar os bárbaros É verdade, né Bárbaro defende o Golem Mano, o bárbaro Golem, ó Bárbaro defende pra caramba o Corredor, velho Corredor, velho E aí Tchau, tchau. Nem precisava jogar isso aqui, na real, mano. Bem mole. É, ali eu gastei e nem precisava, mano. É. Foi de boa, foi de boa, foi de boa. Beleza, 4-0. Tá safe, por enquanto. Só mais duas vitóriasinhas. E a gente vai tirar uma lendária nesse baú, hein? Só que não. E agora, mano? Máquina... Eu gosto de máquina, mano. Eu acho máquina... Ah, mano. Olha, essa daqui eu vou perder porque eu não vou pegar a X-Besta, mano. Escreve o que eu tô falando, velho. E eu não vou ganhar porque eu não peguei a X-Besta. Ó! Ó! Eu vou perder pra essa X-Besta desinferno, mano. Meu Deus é inferno. Ah, se bem que eu tenho... É, morteiro não, hein? Foguetão, mano. Foguetão é nice. Foguetão é muito bom. A gente vai tomar um pouco de dano aqui Do Mega Cavaleiro, mas tá de boa Até que pariu, tomamos dano pra caramba Não era pra tomar tudo isso não Ave Maria Eu tô achando que ele não vai usar Ah, vai usar, filha da mãe É que ele vai usar pra alterar a desgraça da minha cabaninha Bonita, maravilhosa, cheirosa É o Playdeo, mano, é o Playdeo É saber que ele ia fazer isso Aí eu faço o que? Jogo você aqui Passou aqui, joga você Ok Ele já gastou o Mega Nada que ele gastou o Mega, fio Nada que ele gastou O Mega já era, mano Na hora que ele jogou o Mega cavarinho lá atrás Fio, só abraço, só vem que é Só vem que é nóis, meu papito Só vem que é nóis, agora a última A última pra gente ganhar 6-0 pra Jogar na cara da Beatriz, que ela é ruim Mas se bem que também pra ser melhor que a Beatriz Se minha mãe quer uma conta É melhor já Procs são bons, mas eu vou pegar Bandida Podia vir uma Valkyria, né, mano Puta, bem que o cara podia me dar uma Valkyria, né, véi Se o cara me desse uma Valkyria, ia ser God, mano Tá, aí me deu gigante Podia ser uma Valkyria Mas foi gigante Eu vou deixar bater ali Porra, é sério que eu... Meu Deus, aí eu me fodi Mega cavaleiro é foda, mano Esse veneninho aí Tá cauterando absurdo, meu Ele já gastou o canhão, mano Isso é bom O problema é que ele tem a merda do... Não, não era isso que eu ia falar Não, não era isso que eu ia falar O foda é que o veneno dele ali já leva, tá ligado Que merda, mano O veneno calterou demais o meu deck inteiro, velho O veneno e o mega cavaleiro calteraram o meu deck inteiro, mano Culpa da Beatriz Filha da puta, desumilde Sem problema, Bia Eu vou ganhar 6-1 pra você Eu vou ganhar 6-1 pra você E vou jogar na tua cara que eu tenho emote e você não Seu lixo Mas continua sendo lixo Ah, mega cavaleiro caltera a P.E.K.K.A. né Quer dizer, a P.E.K.K.A. caltera o mega cavaleiro, né Boa Boa E a gente tá com o Zap Relâmpago ainda, mano Caralho, nice Eu já vou começar forçando aqui, mano Pra ver o que ele tem pra segurar E aí, meu querido Você tá um pouco... E aí, meu querido Você tá um pouco lascado, velho É... É, Beatriz Acho que não vai dar não Pra sua Zika, hein Acho que não vai dar não, hein E aí, Diego Boa noite, mano É, Beatriz Nosso deck tá bem counter no dele, mano Esse aqui é a Caltera antes de bater ali Tenta na próxima, Bia Tenta na próxima Vai que na próxima você consegue... Zika mais Zika ou pouco Zika ou pouco Zika mais É, não vou mentir que o cara tá no jogo ainda Pô, você castrou a bola de fogo errado, hein, mano Tinha que castar a bola de fogo do outro lado lá, meu guerreiro Você vê que o cara nem usa mais Mega Cavaleiro, né E aí Tinha que tiver nada, eu acho, tipo, a bola depiej Zika mais Zika muito E tá lá! O desafio mais difícil De se vencer De toda a história do Clash Royale Meus queridos Mano, vou falar pra vocês Mano, esse deck tava muito Counter do deck do cara, velho Tanto é que ele jogou o Mega Cavaleiro uma vez e falou Mano, nem vou jogar mais porque não tinha que ele fizesse, velho O cara me deu relâmpago e me deu zap, velho Que azar que ele deu, velho Mano, que azar, mano Meu Deus, muito azarado esse cara Ô louco, meu É muito forte esse baú, meu querido É louco, hein